Você pediu essa mota para poder você ir para casa do namorado. Mas o Celso não deu não? Deu não. Não presta motinha a ele. Doutor, você dá namorada na hora? Ah, eu vou dizer. Que você tomar, é? Não é, doutor. Só não, diga aí. Esse doutor é muito desmantelado. Ele está desmantelado. Está furado. Acho que foi. O pneu está furado. Está furado. Está furado. Ele secou o pneu para não dar a mota a ele. Será? Será, doutor? Você secou o pneu? Para poder emprestar para o doutor? Para o doutor ir para casa da namorada? Ei, vamos acabar com esse negócio aí de namorada, de moto. Essas coisas aí. Vamos fazer o vídeo. Ajeitar para fazer o vídeo. Vamos? Eu já estou sujumento, viu? Seu mané, nós estamos esperando uma merenda aqui. É a merenda que o seu Antônio vai trazer. É? É, olha aí. Vamos começar a besteira para lá, seu mané. Deixa eu trazer a merenda para os meninos. Olha, seu Antônio. Aí tem ação. Se você não tem coragem de trazer, não trabalha não. Aí é homem de ação. Eles querem a merenda ou não? Valeu a conversa do seu mané, valeu a pena? Não, não, não. Estou pronto. Vai-se embora, seu mané. Seu Antônio. Olha, espera aí. Deixa eu partir. O senhor está aqui com a merenda. Está aqui o senhor. Vem aqui. Zenil. Que que é a banana? Ô Antônio. Seu Antônio. Vem cá, Filomeno. Olha, a sua parte, você vai deixar a bacia de roupa lá onde o Zenil está batendo roupa mais sério. Viu? Você vai deixar a bacia de roupa mais roupa. Sabe? Espera aí, seu Antônio. Nós vamos partir isso aqui. Como a banana? Eu vou chegar em casa com uns troços da merenda que eu fui deixar. Vou dar bem o suco. Só dois filhos. Só dois filhos. Só dois filhos. E vamos fazer o vidro. Vou amarrar o jumento ali no mesmo canto com o pé da garoba, não sabe? Tá bom, sai aí. Tá pronto mano. Dá certo. Isso aqui não tem mais? Só esse fridinho aqui. Vamos providenciar o vidro. Aí já é coisa demais. Mas como eu bebo o suco? Seu Antônio quer me pegar no serviço? Ei, seu Antônio. Mas quem é seu Zenil? Vamos fazer o vidro não? Brincadeira. Nós estamos... Seu Mané, eu estou atendendo o meu sabador. Dá para pular cheio aí doutor. Seu Antônio, esse suco tem açúcar não, seu Antônio? Deve ter, que Dona Gerrani disse que tinha preparado tudo. Não. Não, mas solta mais o suco, seu Antônio. Você não acha que está pouco demais não, seu Antônio? Você não vai querer o suco não, seu Mané? Eu não quero não, seu Mané. Eu vou ajeitar para o meu doutor para planejar o outro. Tem? Vou amarrar o jumento ali. Amarrar o jumento lá, seu Antônio. Nem açúcar tem. Tem nada mesmo. A gente está... Está bebendo aí na boca? E o que é que tem? Eu já trouxe aqui a merenda dos vinhos. Saca o mochão com o jumento para cá. Mas pode, seu Antônio. Está bom, né? Está bom. Está com a merenda ainda? Só o suco, está faltando açúcar. Eu sou muito bom para o doutor. Você olha que eu sou bom. Espera. Uhum. Não. O biquinho, vai. Ele é tão bonito, ué. É muito bom, mas você não emprestou a moto para poder ir para a casa da namorada. Olha, ele está fazendo só para emprestar a moto. É para tirar o assunto da moto que ele não emprestou eu. Mas ele tem namorada aonde? Aonde é que tem essa namorada? Eu não sei não, seu Antônio. Na pintada. Ele está na pintada? É. Ela não fica, seu Antônio. Não, na pintada. Se eu disser aonde é, seu Antônio? Joaquim vai atrás dela, ó. Então não diga. Não diga. Ela gosta de você não, porque Joaquim não gosta de você. Já que para você arrumar a namorada é a maior dificuldade. Vamos acabar com esse negócio aí, irmão. Quando arranja. Que negócio é de namorada? Quando arranja, Joaquim, logo. Doutor. Essa namorada aqui você arrumou. É fêmea mesmo? É fêmea? É fêmea. Depois vocês vão ajeitando aí que eu vou buscar a minha camisa. Vou calçar as botas. Vou trocar de roupa, vestir o meu traje. De eu gravar para nós começar o primeiro o vídeo, viu? Vai, 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 vai. A data de mim é para botar no canal da gente, viu? Nossa, mano, pode ir. Começa já já. Ei, seu Antônio, nós vamos arranhar o tanque, seus filhos. Ei, ei, cuidado. Ei. Você tem... Pega o quanto você está no namorada é fêmea. É fêmea? Não é fêmea, não? Não é fêmea, não? Não é fêmea, não? Você tem certeza que ela é fêmea? É fêmea. Como é que você sabe? É fêmea. É fêmea. Ô, não. É fêmea. É fêmea, mano. Ah, seu, está destruindo, seu. Destruindo. Ainda bem que sobrou ainda. Não destrua, não, rapaz. Isso aí foi comprado. Se o dono chegou antes de ver, vai brigar. Se o senhor não está na casa não, seu senhor. Agora ganhou uma bala na burra. Ei. Vocês vão... Tomar o que é isso? Ele vai ir para apoiar a banda, velho. Não. Pelo menos você não, filó. Eu quero nada. Não, toma as bolachas. Olha a pessoa dizendo aqui que o meu povo não está na casa. É... Ô, esse bicho é aqui. Ô. Você pagar para nunca mais destruir a banda na... Escuta. 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 Você não pode mais falar. Escuta. Vocês ficam aí que eu vou em casa, viu? Já gritou. Já gritou. Já gritou. Já gritou. Já gritou. Já vai o quê? A casa, hein? Mas pedindo para lavar a casa. Qual é? Qual é? Qual é? Qual a手 que me derrum chinha? Qual é a tríxeme te douja nhé? Qual é? Qual aIndemático eímido por o preserving a nossa própria frушка. Qual é a tríxeme que igual... Qual é a家 poderia perguntar? Obrigado.